Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer pra vocês uma ideia de pão feito com arroz cru. Um pão sem glúten, muito fácil de fazer, rápido, não tem segredo nenhum. E é uma ótima opção aí pra você que é intolerante a glúten, ou até mesmo pra você que está querendo diminuir aí o glúten das suas refeições. Porque é muito fácil, saudável e você vai amar. Então se você quer aprender a fazer esse pão, venha comigo, mas antes, ó, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Agora sim, bora pra receita. Então aqui, em uma vasilha de vidro, tá? De preferência, porque a gente vai pôr água quente, eu vou adicionar uma xícara e meia de arroz cru. E pra vocês terem noção melhor da quantidade de arroz, a medida da minha xícara tem 200 ml. Então pronto, uma xícara e meia de arroz cru. E agora eu vou vir com água bem quente, tá? Essa água estava fervendo, acabei de desligar o fogo. E vou adicionar aqui até cobrir o arroz. Vou colocar bastante. E eu vou deixar aqui esse arroz hidratando, pra que ele facilite na hora de bater e a gente ter uma massa bem homogênea. Vou deixar ele na água quente, por 30 a 40 minutos. E aí daqui a pouco eu volto pra gente continuar o processo do nosso pão. Então aqui, minha gente, ó, já se passaram 40 minutos. E o arroz aqui, ó, já sugou bastante a água, ó. O grão deu uma boa hidratada. Então aqui, o que que eu vou fazer? Vou escorrer essa água, tá? Vou tirar essa água aqui, porque eu vou querer só o arroz mesmo. Então vou escorrer bem. Escorri aqui toda a água. E aí eu vou passar esse arroz pra um liquidificador. E aqui, junto com esse arroz, eu vou adicionar 150 ml de leite integral, tá? Mas pode ser o desnatado. E aqui, se você quiser também esse pão em uma versão sem lactose, você pode utilizar o leite de coco de mercado, tá? Aí você pode pôr aquela garrafinha toda, tá? 200 ml, porque o leite de coco de mercado, ele é mais consistente. Ou então, o leite mesmo, sem lactose. Aí você põe 150 ml, devido o leite ser mais líquido. E também você pode fazer esse pão com iogurte integral. E aí você coloca 200 gramas de iogurte. Que aí, no caso, você pode até não usar o óleo, se você for utilizar o iogurte integral. Então, como eu estou fazendo com o leite integral, eu vou pôr meia xícara de azeite. Mas pode ser também o óleo de coco. E se você tem medo que esse pão vai ficar com gosto residual de azeite, não vai, gente. Não fica com gosto. Vai ficar muito gostoso. E a gente vai utilizar uma fonte de gordura vegetal, que é muito mais saudável, né? Então vai deixar o nosso pão mais saudável ainda. E também eu vou adicionar uma colher de chá de açúcar mascavo. Pode ser açúcar de coco, pode ser adoçante, pode ser mel, tá? É só pra gente realçar o sabor do nosso pão. E não pode faltar também, né? Uma pitada de sal. E também vou acrescentar dois ovos. E agora aqui é só bater bem esses ingredientes por mais ou menos 3 minutos. Depende aí da potência do seu liquidificador. No caso aqui, esse liquidificador não é muito bom. Então vou bater por mais ou menos 3 minutos. Até ficar uma textura bem homogênea, tá? Até a gente triturar bem os grãos do arroz. Bati por mais ou menos 3 minutos e a massa fica assim, ó. Bem homogênea e um pouco líquida, tá? Ó. Então aqui agora eu vou acrescentar uma colher de fermento, uma colher de sopa, tá? Fermento químico pra bolo mesmo, porque no caso a gente quer um pão rápido, né? E aí eu vou misturar com a espátula mesmo, tá? Não precisa bater novamente. O fermento é um ingrediente muito delicado. Então assim, todo cuidado é pouco. Tem que mexer com delicadeza. Ó, quando coloca o fermento, você já vê uma textura diferente na massa, tá vendo? Ó. Mistura bem, envolve bem esse fermento em toda a massa. Meu carro de som tá passando aqui, meu povo. Misturei o fermento aqui em toda a massa. E agora eu vou levar pra uma forma untada, tá? Com azeite. Aqui ó, minha forminha já untada com azeite. Untei bem. Forminha de pão, tá? Vou passar a minha massa pra cá. Prontinho. Já passei aqui, né? A massa pra forma. E é só levar ao forno já pré-aquecido a 200 graus. Por aproximadamente 25 minutos. E depois a gente vai tirar pra pincelar esse pão com gema de ovo. Pra gente deixar ele bem douradinho. Então bora lá levar pro forno e daqui a pouco eu volto pra gente fazer esse processo. Deixei 25 minutinhos no forno. E como eu quero esse pão mais douradinho, eu vou pincelar com gema de ovo misturado com uma pitadinha de açúcar mascavo, tá? Mas se você não quiser pincelar com gema de ovo, é só você ligar aí a função dourar do seu forno, tá? E deixar até o ponto que você possa. O pão aqui cresceu bastante. Pronto. Pincelei com gema de ovo e agora eu vou levar ao forno novamente até ficar bem moreninho. Olha como o nosso pão ficou lindo, gente. Uma pincelada com gema de ovo vai deixar ele bem moreninho assim. Bem apetitoso. E aqui agora é só deixar esfriar, tá? Vou esperar uns minutinhos pra desenformar e mostrar pra vocês como é que fica a textura desse pão de arroz cru. Desenformei aqui o nosso pão de arroz e olha que pão lindo, minha gente. Ficou bem moreninho e olha só o tanto que tá fofinho. Olha isso aqui. Que delícia. E olha que eu voltei pro forno, tá? Pra dar uma dourada na parte de cima. Então querendo ou não, fica mais crocante e ainda assim quando você aperta. Olha isso. Vou cortar pra mostrar pra vocês como é que fica. Olha a textura desse pão, galera. E esse pãozinho aqui vai combinar demais com o cafezinho. E você pode passar uma manteiguinha e pra dar uma crocância você pode dar uma tostadinha na frigideira de um lado e de outro. Que vai ralçar mais ainda o sabor. Se você também não quiser tostar é só passar a manteiguinha e tomar com aquele cafezinho que vai combinar. Ó, que é uma beleza. Pode também servir com o queijinho derretido. Você pode também fazer um sanduíche natural com um patezinho de atum ou com um patezinho de frango, alface e tomate. Que você vai ter um sanduíche natural de pão de arroz cru sem glúten. Perfeito e maravilhoso que eu tenho certeza que você vai gostar. Já deixa o seu like nesse vídeo se você gostou da receita. Compartilhe com aquele seu amigo que não pode consumir glúten devido a algum problema de saúde. Se você também gosta de receita feita com arroz. Quando fizer, volte aqui nos comentários e me fala o que você achou desse pãozinho. E não se esqueça de se inscrever aqui. Ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Então te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. E eu vou comer meu pão, né? E eu vou comer meu pãozinho.